Parceiro, você que gosta de personalizar seu smartphone, customizar, deixar de top, diferentão dos demais Estou com uma super dica neste vídeo para vocês instalarem temas preto, com fundão breco Sabe com aqueles aplicativos com modo escuro? Pois é, esses temas são específicos, são temas pequenos, tem um tamanho de menos de 1 MB cada São mais de 35 temas, estou deixando o download na descrição do vídeo Mas antes de mais nada, vou pedir seu like para fortalecer, para que o YouTube possa recomendar esse vídeo para mais pessoas visualizarem E a gente volta a comentar um pouco mais sobre isso E aí galera, tudo beleza? O Anderson Conceição aqui do canal Meio Smartphone Então, neste vídeo a gente vai mostrar aqui como personalizar seu Motorola Quer dizer, eu fiz esse teste nos smartphones Motorola, mas provavelmente funciona em qualquer outro smartphone Desses que tem um Android meio puro, né? Então eu fiz o teste no Motorola One, que está aqui em minhas mãos Olha só, depois de aplicar o tema como ficou A central de ações aqui meio que translúcida, né? Porque dá para ver um pouco do fundo Aí você acessa o menu de configurações e fica tudo laranjinha, mano E tem vários temas com várias cores, tem verde, azul, várias cores O link de download está na descrição do vídeo Não tem treta, é só baixar, instalar no smartphone Você pode baixar diretamente do smartphone, o link de download está na descrição Vai pedir, solicitar que você ative as fontes desconhecidas Porque é aplicativo que não está disponível na loja de aplicativos E olha só, todos os menus que você acessa, fica tudo laranjinha Aqui, acessibilidade, tudo laranjinha com preto Fica perfeito, olha só isso Então é muito simples, né? Depois de baixar, instalar o seu tema Você vai lá nas configurações Opção tela, avançado E vai aparecer uma opção aqui, tema do dispositivo Essa opção só vai aparecer depois que você instalar um desses temas É muito importante que vocês instale também um tema padrão Que está nesse pacotão aí Tem um único tema que é o padrão Porque a partir do momento que você ativar um desses temas, né? Laranja, azul Você vai precisar também do padrão para, caso você queira, voltar ao normal Então, e se encontrar algum bug também Então, instale primeiro o padrão Depois instale os demais temas O laranja, o que você gostar Eu só instalei o que eu mais gostei, né? Que foi, no caso, o laranja Se eu quiser, depois eu instalo o azul Ou o vermelho Enfim Então está aí, essa opção aí, tema do dispositivo E você pode escolher um desses temas Isso é suportado no Android Oreo A partir do Android Oreo 8.0 ou 8.1 Então, vocês podem, a partir desse Se você tiver com um smartphone que esteja rodando essa versão do sistema operacional Vocês podem instalar esses temas aí Que serão ativados nativamente a partir do menu de configurações Que é muito interessante, né? Já fica lá tudo nativo Tudo dentro do menu de configurações É muito importante também que quando você instalar um tema Cada tema que você instalar Você vai precisar reiniciar o smartphone Para que esse tema seja exibido lá nas opções dos temas do dispositivo Porque senão vai dar treta Tenha muito cuidado ao instalar esses temas Instale primeiro o padrão Porque eu fiz aqui um processo E meu smartphone ficou bugado Tão bugado que eu não conseguia nem acessar o menu de configurações Eu tive que fazer um hard reset no smartphone Para poder novamente fazer o teste dos temas Instalei com mais calma Cada tema que fui ativando eu fui reiniciando no smartphone E aí funcionou perfeitamente E cada um desses temas, né? Por exemplo, tem um laranja Aí tem um laranja escuro E tem um laranja preto Tem um laranja com fundo preto, né? Que é esse que eu estou mostrando aqui E também o mesmo laranja com fundo meio que cinzento Assim, vamos dizer Um cinzento mais puxando para o lado do escuro Então, fica a seu critério a instalação desse sistema Se vocês gostaram da interface de como ficou Baixe, instale E pronto Não tem treta, não É como você baixar qualquer APK E jogar para o seu smartphone Então é isso, pessoal Vou ficando por aqui Um grande abraço E até a próxima Tchau 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 Tchau